Fala, galera! Aqui é o Elias do canal Pensando Bem. No vídeo de hoje vamos falar sobre os afastados. Quero falar com você, que é cristão e conhece alguém que está afastado do Evangelho, e em especial com você que está afastado e sabe que precisa voltar, mas não tem forças e não se sente preparado para isso. Peço que assista esse vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Quem é cristão sabe a alegria que é quando alguém se converte e passa a caminhar com Cristo. Especialmente se essa pessoa for um ente querido ou um amigo muito chegado. Quando a pessoa que se converte é um amigo muito querido ou então um parente, o cristão chega a se emocionar com a notícia. Mas o oposto também acontece. É muito triste quando a gente fica sabendo que um amigo nosso, um irmão em Cristo, se afastou do Evangelho. É triste você ir para a igreja e olhar para aquele lugar onde aquele irmão costumava sentar, ou até mesmo aquela atividade que você realizava junto com ele, não poder mais realizar por causa da ausência, porque ele está afastado. E a situação do afastado em si também não é confortável. Além do motivo que fez ele se afastar, que já é um grande incômodo. Às vezes existe a saudade da igreja de estar ali com os irmãos, o constrangimento de quando encontra alguém na rua ou em algum lugar e pergunta por que a pessoa se afastou. E principalmente o fato da pessoa não estar mais caminhando com Cristo, dela estar distante de Deus, o que é o pior. Nesses casos, o que nós devemos e podemos fazer? Você que é cristão e quer que aquele afastado volte para Cristo, em primeiro lugar, não pare de orar por aquele irmão ou irmã que se afastou do Evangelho. A Bíblia nos orienta a orar por todos, até pelos nossos inimigos, o que dirá pelos nossos amigos, nossos irmãos que se afastaram. Olha o que Paulo fala em Colossenses 1,9. Uma outra coisa muito importante, não tente fazer ele voltar pelo medo. Não ameace aquele que está afastado, dizendo que ele vai ser castigado, ou que ele vai para o inferno, ou coisa do tipo. O próprio Deus não escolheu esse caminho. Ao contrário disso, demonstre amor por ele. Em 1 João 3,18, João nos aconselha o seguinte. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A melhor forma de fazer um afastado do Evangelho voltar para Cristo é demonstrando amor por ele. É demonstrando que Deus o ama e quer ele de volta, mas que você também o ama e também sente falta dele. E também quer que ele retorne para o caminho do Senhor. Faça isso. É o melhor que você pode fazer por alguém que está afastado do Evangelho. Agora, você que está afastado, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou falar. Peço que reflita sobre o que eu vou dizer. Não tente se consertar antes, para depois voltar para a igreja. Volte do jeito que você está. Muitos afastados nunca voltam para a igreja porque querem se corrigir antes e tentam fazer isso sozinho. E não conseguem. Já ouviram a expressão, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus? É mais ou menos assim que funciona. Em 1 João 9 diz, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda em Mateus 11, de 28 a 30, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, simplesmente volte do jeito que você está. Deixe o resto com Deus. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus te quer de volta. Lembre-se também que Deus não precisa de você. É você quem precisa dele. E ainda assim, ele toma a iniciativa de te buscar. Ele tomou a iniciativa de vir ao mundo, como homem, de sofrer no nosso lugar, de pagar um preço que nós não poderíamos pagar. E ele não se afastou desse propósito. Ele não se desviou desse caminho. Ele foi até o final e cumpriu o propósito que ele tinha para as nossas vidas. Ele veio para nos resgatar e pagou o preço. Em Colossenses 1, 13 e 14, Paulo fala que ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O que Jesus sofreu na cruz por nós, nunca teremos condições de entender, de compreender, de mensurar. E lembre que ele não desistiu de você. Ele não se desviou desse caminho. Ele foi até a cruz. Em Filipenses 2, de 5 a 8, Paulo aconselha. Você que está afastado do evangelho, saiba que Deus planejou o melhor para a sua vida. Tome uma decisão hoje. Decida hoje voltar para Cristo. Eu tenho certeza que você não tem nenhum compromisso mais importante do que esse para hoje. E se o motivo de você ter se afastado foi decepção com alguém, eu tenho certeza que não foi com Cristo. Afinal de contas, o que mais você poderia querer de alguém que entregou a sua própria vida por você? Eu vou encerrar por aqui com o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te peço que você se inscreva no canal para que toda semana você possa receber um vídeo novo, que você possa ser abençoado. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho